E olha, de Brasília o presidente Jair Bolsonaro viaja no início da tarde de hoje para Belém, no Pará. É a primeira visita oficial de Bolsonaro ao norte do país desde que assumiu o governo. A repórter Márcia Fernandes já está lá e traz as informações pra gente. O presidente Jair Bolsonaro participa da emprega de 1.300 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Belém. O empreendimento fica a 25 quilômetros do centro da cidade e conta com área de lazer, com quadras poliesportivas, também parquinhos infantis e também com acessibilidade para as pessoas com deficiência. Foram investidos 170 milhões de reais para beneficiar essas 5 mil famílias. De Belém, no Pará, Márcia Fernandes.